mas enfim Igor, fale de Mellis porque subiu muito antes o resultado, depois só caiu é, assim o resultado, a gente já pra quem principalmente leu aí o a recobertura, digamos assim que você inicialmente tinha feito aqui pela casa e eu fiz uma releitura da tua análise, complementando com alguns outros pontos, então quem ainda não teve até porque mudou muito a empresa mudou, exatamente, hoje é uma nova empresa basicamente, né, então quem ainda não teve oportunidade de ler, dá uma olhada lá, o relatório tá bem completinho é, e bem, a questão é, nesse próprio relatório, que eu fiz mais ou menos aí uns 10 dias antes da da do release ser divulgado, do segundo tri eu já colocava as expectativas que as margens seriam pressionadas então o curto prazo pra companhia é um curto prazo bem difícil é teses de growth em geral, né, empresas de crescimento são empresas que hoje elas estão ali é focando em aumentar a base de cliente é focando em novas linhas de negócio ou M&As enfim fazendo tanto crescimento orgânico quanto inorgânico pra que é elas começam comecem a ser eficientes um pouco mais no futuro então hoje o gasto de capital, né tanto CapEx quanto o capital humano ele tá envolvido é em foco de aumentar a receita de aumentar a base de clientes enfim de no top line ali da companhia, né e aí muitas vezes a parte de do meio pra baixo ali linha de EBIT resultado financeiro e o lucro líquido fica aí meio prejudicado no curto prazo, né pressionado no curto prazo porque a empresa tá focando na parte de cima em capturar clientes e receita então essa 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 ideia a gente já tinha então a gente já sabia que o esse resultado do segundo tri ia ser um resultado muito difícil pra companhia nesse sentido algumas surpresas ali algumas coisas que a gente não esperava e o mercado em geral também não esperava acabaram acontecendo e é por isso que no dia seguinte a ação caiu bastante então ela subiu mais ou menos 13% antes da divulgação né no dia antes da divulgação e aí foi divulgada após fechamento de mercado e no dia seguinte a ação abriu em queda e fechou o dia com mais ou menos 10% de queda então ela basicamente devolveu ali tudo que ela ganhou no dia seguinte e eu acho que segue um pouco de queda e flete um pouco de queda como que você avalia essa questão mais operacional porque separar nesses dois blocos né porque você tem essa parte mais resultado financeiro em si aí fala de dar prejuízo as despesas enfim e aí você fala desse crescimento operacional de contas da empresa realmente abrir novas linhas de serviço você acha que essa parte operacional tá indo bem ou isso também preocupa você uma coisa que me preocupa e eu acho que até você como digamos assim ex-analista de Melius um entusiasta um entusiasta um entusiasta de cash 3 é é tende a concordar comigo é que assim é importante você olhar cohorts né você olhar a safra pra você ver como é que tá a retenção dos novos clientes né e uma coisa que me preocupa é que nessa divulgação do segundo tri né 20% é houve uma queda de 20% na 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 retenção é palavra em inglês é recurring né é tô esquecendo clientes recorrentes isso é dos clientes recorrentes é com os novos clientes adquiridos entre o trimestre pra outro então caiu 20% é isso não é um bom sinal porque isso demonstra que a cohorts tá as novas safras tão vindo com queda né então é a parte de vertical de shoppings e isso eu estruturei bastante na minha tese eu volto a falar disso quando eu fiz o relatório do earnings é a vertical de shoppings porque a empresa ela divide suas receitas em dois principais blocos né que é a vertical de shoppings e a vertical de serviços financeiros a vertical de shoppings a gente tá vendo ali um futuro muito nebuloso pra companhia tá por quê muita competição exatamente então como é que a companhia tentando simplificar aqui como é que a companhia ela faz receita ela é muito próxima de um marketplace de varejo convencional então não é o produto dela ela tem um espaço da qual ela cede pros parceiros pros varejistas parceiros os varejistas né a gente pode chamar de seller enfim o mercado chama de seller em geral os sellers vão lá anunciam um produto ela cobra uma comissão sobre a venda desse produto e ela distribui parte dessa comissão que ela ganha em cashback pro cliente dela então o que ela fica com ela como margem de lucro é o que a gente chama de net take rate então o que ela cobra pro varejista né que é um business B2C né o que ela cobra na parte B né o que ela cobra pro varejista é o take rate o que ela entrega pro cliente que é a parte C do B2C é o cashback spread é o que ele vai receber de cashback e o que fica pra ela é o restante que é o que a gente chama de net take rate certo então o que a gente tem visto e o que me preocupa um pouco é que esse net take rate ele vem caindo e ele vem caindo porque por mais que o take rate tenha subido então assim os parceiros estão pagando mais comissão pro Melius o Melius também tá pagando mais cashback pro cliente porque o mercado dele é muito competitivo então hoje você tem PicPay hoje você tem Ami Digital hoje você tem Banco Inter então todo mundo tem cashback todo mundo tá fazendo a mesma coisa que o Melius o Melius foi meio pioneiro lá atrás lá em 2011 mais ou menos quando eles abriram a companhia mas hoje o que a gente acredita aqui é que é uma coisa que é relativamente simples de replicar se você tem uma escala você consegue ter velocidade boa de adesão e aumentar sua base então assim não é um produto muito diferenciável é quase como uma commodity você não tem muito como diferenciar cashback então ganha quem oferecer mais cashback então porra entre comprar uma camisa da Nike no marketplace do Melius ou comprar no marketplace do Inter ou de qualquer outro você vai comprar naquele que te oferece maior cashback certo? porque ambos vão te oferecer a mesma camisa Nike então não tem diferenciação de produto então o que a gente tem observado é que esse Net Take Rate ele vem caindo e vem espremendo as margens da companhia então as receitas vindas de vertical shoppings que realmente vai gerar alguma coisa ali de resultado de contribuição de margem de contribuição para o lucro líquido da companhia a gente não acredita que tenha muito futuro isso o que a gente acredita que tem potencial e por isso que a gente recomendou buy na companhia é porque ela já fez uma base de clientes bastante robusta então ela tem 23 ela tinha 23 quase 24 no primeiro tri e chegou a 25 e pouquinho milhões de clientes hoje no segundo tri de 22 então assim ela é uma base bastante robusta né em torno de 18% a mais que o Inter algo assim acho que era 28 28 mas acho que essa diferença caiu um pouco porque o Inter também subiu né mas por aí é bastante relevante a diferença entre a base de um e outro porque que e eu já vi gente também perguntando isso ah mas por que que você está fazendo comparação com o Banco Inter tá porque um é um banco outro é uma empresa de tecnologia elas não fazem exatamente a mesma coisa por dois motivos porque primeiro empresa tech é bem difícil de você achar comparável né então você tem que fazer um mix de comparáveis ali então quem também leu o meu relatório de cobertura eu comparo tanto com empresas do varejo como com o Banco Inter né então eu tento fazer um mix de múltiplos ali porque é difícil de você avaliar a empresa tech né e por que que eu estou fazendo especificamente comparação com o Inter porque o Inter ele apesar de ele ter nascido como Banco Intermédio lá atrás em 1994 ele hoje ele é um banco digital né com contas digitais sem agência física enfim ele tem um marketplace também né é exatamente isso então ele tem um marketplace ele tem um braço financeiro de carteira de crédito e ele tem um marketplace com cashback então ele meio que se aproxima um pouco do que que o Melius é ou do que que o Melius tá se tornando né acho que essa a principal ideia é do que que o Melius tá se tornando porque por mais que ele tenha nascido como uma empresa o Melius tenha nascido como uma empresa de cashback com core business na vertical de shoppings como eu acabei de mencionar a gente não acredita que a vertical de shoppings tem futuro aquilo ali é muito mais pra ele continuar crescendo a base de clientes dele certo atraindo clientes dando cashback e aí pô o cara entra o cara baixa o app do Melius o cara vê ali faz uma compra faz outra pô ele começa a consumir com cartão de crédito ele abre uma conta o Melius agora ele tem abertura de conta digital vai funcionar exatamente como um banco digital então você vai ter uma conta uma conta corrente né então você vai ter um cartão de débito um cartão de crédito você vai poder fazer saque vai fazer transferência pix tudo ali pela plataforma do aplicativo então ele tá num processo ali eu acho que a empresa não gosta muito dessa desse label né desse label de banco de ah tá virando um banco mas assim a verdade é que é o que tá acontecendo tá então e isso a gente acha positivo por quê porque fazer o cashback a gente acha que não tem diferenciação porém conceder crédito no Brasil fazer a gestão de carteira de crédito no Brasil tem diferenciação é difícil já quebrou diversas instituições já desincentivou instituições financeiras muito consagradas como HSBC e Citibank que venderam suas operações de varejo porque operar crédito no Brasil pra pessoa física é muito difícil então nisso a gente acha que pode estar ali um potencial bastante elevado porque ela tem uma base de cliente já robusta e ela tem como repassar esse cross-sell entre a vertical de shoppings que ela tem com todo esse poder de serviço financeiro que ela tá começando a rampar agora então assim o potencial tá ali e como a ação foi bastante descontada por conta de curva de juros então acho que o Igor Bastos chegou a comentar isso quando ele falou das locadoras o mercado muitas vezes não é muito racional então o que acontece teve um movimento macro de curva de juros acelerando e foi muito rápido a gente subiu a Selic do patamar de 2% para 13,75 em um ano e meio então subiu com uma velocidade gigantesca o que acontece ali é que empresas que tem correlação com taxa de juros elas sofrem muito e o mercado às vezes esquece de olhar para os fundamentos da companhia então ele tá olhando ali só o macro e a gente sabe que macro é cíclico que a gente já chegou provavelmente tudo indica pelo último texto do Bacen que a gente tá no topo de ciclo de alta de juros então a gente deve ver uma manutenção de 13,75 por algum tempo e aí essa taxa caindo então a gente sabe que o macro é cíclico então o que a gente tem que olhar é pro fundamento da companhia como é que a companhia quais são as estratégias de crescimento da companhia o que ela tá fazendo para crescer cliente o que ela tá fazendo para se diversificar para não ficar tão expostas a segmentos que a gente acredita que já deu então aquele segmento já tá saturado que é vertical de shoppings então a nossa recomendação de compra ela tá baseada nos serviços financeiros e nesse potencial de cross-sell entre as dois verticais como a empresa foi muito descontada por conta da curva de juros então o papel desceu bastante a gente acredita que esse desconto não tá levando em consideração esse potencial de cross-sell dessa nova vertical entendeu então há ali uma oportunidade de compra salve que tudo isso que a empresa tá fazendo por ser uma empresa de tech ela é muito arriscada então tem um risco de execução elevado por mais que eu tô falando que a carteira de crédito fazer gestão de crédito no Brasil é difícil se isso gera algo que ela possa se diferenciar ao mesmo tempo você embute ali um risco de execução pra isso então o que a gente vê como positivo é que a companhia não tá tentando só justificar crescimento baseado numa vertical só entendeu então ela tá fazendo movimentos pra vertical de serviços financeiros e isso aí provavelmente não tá no preço da companhia hoje no preço de tela o sucesso essa execução com sucesso então respaldando aí o possível risco que tem de execução a gente acredita que é uma simetria de preço interessante boa eu concordo 100% aí os caras perguntam pô mas e se não der certo aí caiu por água abaixo basicamente é o risco mas assim o que que acontece teses de growth teses de crescimento em empresa de tecnologia é isso aí você não vai ver assim acho que e a gente é bom também até dar os próximos passos pra galera aí que tá assistindo né as duas próximas iniciações de coberturas que eu tô trabalhando é Mercado Livre e Totos então assim olhando Brasil porque Mercado Livre ela é aberta nos Estados Unidos e ela é uma empresa da Argentina né apesar de que boa parte da operação dela é Brasil tem as BDS mas ela exatamente mas assim olhando a realidade Brasil mesmo a Totos ela é um ela é do segmento de tecnologia mas é um outlier assim é fora da curva porque ela é uma empresa de tecnologia que não tem esse tipo de exposição tão arriscada assim então o case de Totos é um case bastante sólido né tem obviamente alguns contrapontos isso eu vou enumerar no momento onde eu lançar a cobertura mas é é um case meio que a parte do restante de Tec né Tec em geral é isso é tem risco de execução alto tem potencial de crescimento alto é junto para passo com esse com esse com esse risco é para passo com crescimento e e assim é basicamente o 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 é é um risco de execução mas você tem que entender que esse é vertical de 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 tecnologia é assim exato você quer falar ou você quer deixar para um próximo podcast a gente vai ficar para o próximo né já você não vai ter muito tempo para falar em dois minutos mas pessoal para quem quiser de fato acompanhar as coberturas que o Igor vai lançando aqui sobre empresa de tecnologia na plataforma a gente analisa tem lá a abinha setores vai ter o setor de tecnologia você pode acompanhar por lá já tem a cobertura de Mervis como ele falou acho que vale vale até a pena aqui Bruno só para fechar nesses dois minutinhos que a gente ainda tem porque que o mercado bateu um pouco mais né isso tá tá muito ligado ao título do meu relatório né o título do meu relatório foi servir na sobremesa antes do almoço o que que aconteceu ali foi pago bonificações para para funcionários por meio de stock options né por programa de partnership é você transformar o cara que entrou como funcionário CLT digamos assim em sócio da companhia né então eles tinham um volume de stock option no balanço deles né que eles já tinham separado ali do float da companhia para bonificar funcionário e aí eles fizeram essa bonificação e eles tiveram que circular isso no resultado da companhia em despesas com pessoal então você engrossou bastante a despesa com pessoal nesse trimestre devido a essa essa situação e o meu e esse título por que que eu utilizei esse título porque as margens da companhia elas estão muito pressionadas no curto prazo e você meio que assim você já tá bonificando o teu funcionário sem de fato a empresa tá num num patamar saudável de tá distribuindo lucro pro acionista enfim a empresa tá um pouco longe disso né a minha estimativa operacional entre 2025 e 2026 então ela tá tá longe de fazer essa 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 conversão então é tese 100% de longo prazo e ela já tá bonificando o funcionário numa quantidade assim relativamente alta né 27% da quantidade de funcionários já são sócios da companhia então assim a gente achou isso um pouco um pouco mais difícil assim né de aceitar então tirando esse expurgando esse efeito não recorrente o resultado vem bastante em linha com com as nossas estimativas então quem olha lá o o earnings vai comparar e vai ver que tá bastante em linha com o que a gente tava projetando boa o que acontece é bom Obrigado.